Salve tropinha! Família, tamo junto! Vídeozinho novo no canal, então bora que bora! Já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal! Essa velaxinha tá da hora, só que o pão é que ela tá dando tábua, a velaxinha laçando de novo ó, fazeada. Oi? Eu vou trolar o Pets, se eu for dele ir pra cá. E aí? Ô Zé, tira a cabeça não da frente, você vai segurar. Olha quem chegou aqui ó, salve! Mas o Pets eu tava aqui, eu falei com ele. O Pets? Ah, você tava no dia que ele veio em casa ou não? Ó, o cara fica atrás de mim! Fica na minha frente! Olha lá o peixão, o outro peixão mandando o busto. Fala que eu tô no vídeo, filhado! Quando o Pets subir, eu vou trolar o peixão que ele! É? O pessoal que vai fazer o festival, próximo domingo! E aí? Rasgou? Rasgou o peixão? Vai ir pro festival dele? Vai fazer? Acho que eu vou hein, tô pensando aí. Se for uma pai de moleque aqui, eu vou na caminhadinha. Só que na caminhadinha é um rolezinho hein? Quando o Pets eu soube voltar de novo, eu vou lá falar. Qual é o nome dessa menina aqui mano? Vamos, vamos, vamos. Depois eu vou falar. Ah não, querendo. Deixa eu ver. E aí? Comprei? O Pets quebrou o braço. O Pets quebrou o braço, o Pets. Se você tá assistindo esse vídeo, tá? Ok. Ó. Olha o carro, olha o carro. Você tá parecendo uma menina, Pets. Olha o outro não. O Pets, né? Ele quebrou, ele quebrou o braço, o Pets. Esse cara de bike. Eu vi? É? Ele tá de algum jeito? Eu vi ele de algum jeito. Gente, gente é uma porra, cara. Ele fala direito. É sim. Meu irmão também. Não tava, não tão? Hã? Não cansa. Se mantendo alto. Tem que dar uma envergada nela, pô. Não vergonha lá não. O Pets é o Pets. O Pets é o Pets. O Pets é o Pets. E quando eu tô da carretilha. A do Júnior. Aí, já corta esse Pets aí, ó. Dá uma descarregadinha. É, tô! Da hora. Coitado. Não tava nem olhando o bicho. Eles estavam correndo pra frente. Ó, dá. Já dá. Dá? Dá pra fazer isso aqui. Ele não tava vendo, não. Ele tava correndo pra frente. A menininha que eu vou pegar o outro menino. Que isso? Vai brigar não. Vai brigar não. Para aí, Zaqueu. Parou, Zaqueu. Ai, ai. Que caramba que dia. Acabei de brigar, né? É, Zaqueu. Tá brigando, Zaqueu. Ficou de pipa. Ó o peixão aí. É do... Do Gui. Já era o peixão do Gui. Com o peixão rápido. Por que você não guarda a folha pra você fazer uma mini peixão? Ô, não quebra a vareta não, Zaqueu. Só não quebra a vareta, Zaqueu. Ah, não. Ele já pegou a vareta. Só tá a folha. Ah, tá. Oi, X. Fechando. Eu tava aprendendo a fazer pipa. Vou vender pipa agora, Zaqueu. Você sabe fazer pipa, pai? Zaqueu. Vou vender logo pipa, carretilha. O que é? Você? Vendeu uma carretilha pro dente de tubarão. Ah, tem uma carregueira. Tô fechando comprar um tubete de tubarão. Ih, tem mais nada não. Já era, moro com o show. É, rapaziada. Finalinho de tarde. Moro com o show. Cortar o chifre, mano. Já era. Ficou só veloxinho ali. Moiou. Acabou. Acabou. Acabou, acabou. Olha a carretilha do Matheus aí. Essa linha é o quê? É de Naila? Essa linha aí? Essa preta é. Olha a Naila aí, ó. Ó. Mãe que mexeu ali logo. Deu burro, velho. Mexeu comigo. Ó, Link. E essas linhas na manhã, Link. Tá chifando? Ó, vou comprar uma roca, cara. Isso é, rapaziada. Abraça no carro, cara. Melhor você dar uma abraçadinha no carro, cara. Pai, já entra ali, ó. Eu só conheci. Entra lá, já. Já pica ali o relo ali. A gente tá longe. Amanhã eu vou... Tá lá de baixo. Ir pro Badrai. Não. A mãe que tá chamando pra ir lá pro festival. Não, vai ter. Não, vai ter. A mãe dele não deixa. Não, mãe, ele não pode não. Você é doido dele. Quem? Ele. Eu vou ir pro festival de tudo. Eu vou, as molecais ficam correndo igual um doido lá e se machucam. Aí dá o B.O. pra mim. Não. Eu também já vou ficar atacando não. Ó. Pegou? Pegou não. Pegou? Pegou? O cara fica chocando o bagulho. Não vai ter dano. Para. Não, você vai... Você não pode saber se eu ia te bater. Para bem. Como é que eu posso ir pra ele? Já era. Vai, irmão. Mas vai de baixo. Não vai de baixo. Não briga não, agora é assim que começa Depois estão brigando aí Cortou? Cortou ainda Cortou ainda Os caras jogaram na minha linha Tocou o réu ainda